Estou na estrada Estou vivendo Um dia após o outro Sem perder a minha fé É uma guerra Você sabe como é Comparte todo dia Penso quem está de mim Alguém falou De novo vou falar Se Cristo vive em mim O velho homem morrerá A marca de Paulo Gravada em ministra Deixar disso Saulo é Com Cristo caminha Alguém falou De novo vou falar Se Cristo vive em mim O velho homem morrerá Não falta as promessas Que ele me deixou Na direção do algo certo Deus me colocou Eu vou ouvir 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 Sertar a visão de Paulo O meu alvo é triste Levando a minha cruz Em bem vai me deter Eu vou ouvir Eu vou ouvir Eu vou ouvir Eu vou ouvir Estou abastecido No amor de Cristo Ele é o meu alvo certo Eu não vou me perder Jesus é o teu alvo certo Ele é o teu alvo certo Amém Toda estrada Estou vivendo Um dia após o outro Sem perder a minha fé É uma guerra Você sabe como vai Combate todo dia Pense quem está de pé Alguém falou De novo vou falar Se Cristo vive em mim O velho homem morrerá Quem tem a marca de Paulo aí Quem tem a marca de Paulo Levanta as mãozinhas pra cima Comigo forte Alguém falou De novo vou falar Se Cristo vive em mim O velho homem morrerá Tanto com as promessas Que ele me deixou Na direção do alvo certo Eu te coloco Eu vou ouvir Eu vou ouvir O mal que te derrê O pé eu vou ouvir Sertar a visão de Paulo O meu alvo é triste Levando a minha cruz E o meu alvo é triste O mal que te derrê O pé eu vou ouvir Estou abastecido No amor de Cristo Ele é o meu alvo certo Se ele é o teu alvo certo As duas mãozinhas pra cima Comigo assim Assim, assim, bem bonito, vai Oi, senhora linda O mal que te derrê O pé eu vou ouvir Sertar a visão de Paulo O meu alvo é triste Levando a minha cruz Toda estrada Estou vivendo O dia após o ano Sem perder a minha fé As duas mãos pra cima de novo Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo As duas mãos pra cima Assim, assim, assim